Música Boa noite a todos! Boa noite! Hoje é exatamente 14 de novembro de 2023. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós hoje iremos iniciar o capítulo 7, intitulado Retorno à Vida Corpórea. Hoje será a questão de número 330, Prelúdios do Retorno. Vamos envolver o nosso irmão Augusto, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Fechemos os nossos olhos, busquemos colocar em nossa mente o nosso Mestre, muito feliz, por nos ver a unida em seu nome e possamos dizer, amado Mestre Jesus, É com muita alegria no coração que aqui estamos, em Tua casa. Essa casa que nos acolhe, que nos orienta, que nos consola e nos instrui. E Te rogamos, Mestre amigo Jesus, Que Tu, através da espiritualidade amiga, possa intuir a todos nós, Para que possamos internalizar estes ensinamentos que hoje obteremos. Ó Mestre amigo Jesus, como somos gratos por estes tesouros que Tu nos oferece, Que essas obras, e que possamos, Mestre amigo Jesus, refletir estes ensinamentos, E tenhamos a vontade firme de colocá-los em prática no nosso dia a dia. Abençoe a todos nós aqui presentes e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Obrigada amigo Augusto, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da obra O Livro dos Espíritos. Nós temos estudado ticando bastante, vocês já devem ter percebido isso, né? Então a gente vai ler, verifica se conseguimos entender a pergunta, Para podermos entender a resposta, né? Então vamos lá continuar ticando esse peixe. Então aqui nesse capítulo nós vamos estudar Prelúdios do retorno, União da alma ao corpo, Aborto, Faculdades morais e intelectuais, Influência do organismo, Idiotismo, Loucura, Infância, Simpatias e antipatias terrenas, E o esquecimento do passado. Então você percebe que é um capítulo Riquíssimo de informações. Tudo isso está no Livro dos Espíritos. E a gente faz mil perguntas, né? O idiotismo era o termo que se usava na época, Mas é realmente falando das doenças mentais. E hoje nós estamos vendo um número muito grande de Espíritos Que estão reencarnando com limitações mentais. Então tudo está dentro do Livro dos Espíritos. Às vezes a gente não encontra o termo, Porque o termo foi criado e dormiu, dormiu pouco. Mas o assunto já está lá abordado. Bora lá? Questão de número 330. Os Espíritos sabem a época em que reencarnarão? A pergunta é, os Espíritos sabem a época em que eles vão reencarnar? Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Então o primeiro ponto que nós temos que entender É a condição psíquica. A condição emocional desse Espírito. Muitos Espíritos reencarnam sem ter consciência que irão reencarnar. Por conta do seu estado de perturbação. Agora aqueles Espíritos que estão lúcidos, Que estão estudando no mundo espiritual, Que já entenderam, que estão desencarnados, Que já estão inclusive trabalhando. Esses sim poderão saber e ter consciência que irão reencarnar. Entendente? Por exemplo, vocês já estudaram a obra Nosso Lar? Já. Se não estudou, está no canal. Vamos estudar. Na obra Nosso Lar, nós vamos ver a Dona Laura Falando que o esposo dela, na encarnação passada, Já reencarnou. E que ela irá reencarnar. E novamente eles irão se encontrar. E novamente constituir família. Então você vê que ela sabe. Ela não diz o dia e a hora. Mas ela sabe que ela já está programando O seu retorno à sua reencarnação. Entendeu? E em várias obras do André Luiz, Nós vamos acompanhando. No caso da Dona Laura, Que tem consciência, Entende o que está acontecendo com ela, Sabe do mundo espiritual. Ela pode inclusive acompanhar, Conhecer quem vai ser seu pai, Quem vai ser sua mãe. Ela pode fazer esse movimento. Ela pode. Mas isso não é uma regra. Quer ver? Aquele casal que se encontrou madrugada dentro, Depois de um forró-bodó, Um pouco alcoolizado e às vezes até drogado. Realiza o sexo. A mulher está ovulando. Foi sem preservativo. O que vai acontecer? Vai engravidar. Quem é o espírito que vai reencarnar? Você acha que essa gravidez aí foi programada no mundo espiritual? Olha, o fulano vai tomar todas e vai cheirar também. A fulana vai tomar todas. Eles vão se encontrar no forró-bodó tal. E ali eles vão para o motel. Eles estão submetidos a uma lei da natureza. A lei natural. Espermatozoide, óvulo, fecunda, menino ou menina vai chegar. Isso está dentro da lei. Agora a pergunta. Tia, qual o espírito que vai reencarnar? O espírito que é parceiro ou dele ou dela. Pronto. Parceiro. Esse mesmo nível. Entendeu? Difere de um casamento, respeito, programação. Aí é outra coisa. Ali é programar. Entendeu? Ficou claro isso? Então, é muito relativo. Então, os espíritos aqui respondem o que seria de fato natural. O natural é esse. É comum? Não, não é. Então, olha só. Os espíritos sabem a época em que reencarnarão? Eles a presentem. Então, a dona Laura, ela presente. Vamos pegar a mãe de André Luiz. Quando André Luiz vê a situação que o pai dele estava, aí ele disse assim, mas mamãe, nós não podemos fazer nada para o papai? Podemos, meu filho. Seu pai vai reencarnar, já está programado. Ele não tem nem consciência disso. Porque ele está sofrendo, enrolado com algumas entidades comprometidas com ele. Seu pai vai reencarnar, eu irei reencarnar novamente como esposa. E iremos receber aquelas irmãs que estão com ódio ali vinculados a ele como filhas. Então, ela tem consciência, porque ela está mais lúcida. Mas ele não. E quando a gente fala da mãe de André Luiz, a gente pensa assim, ah, ela é um espírito superior. Não, não é um espírito superior. Ela é superior ao André Luiz. Mas ela carregava umas encrencas, que são coisas que a gente para e não pensa. Ela teve três filhos, um André e duas meninas. E uma que desencarnou com quatro anos de idade. Se nós pegarmos o livro, o André Luiz e as duas meninas estavam em zonas umbralinas. A única que estava numa condição melhor foi a que ela não educou, porque desencarnou com quatro anos de idade. Então, o que ela reconhece? Ela deu uma educação permissiva. As duas filhas dela, as meninas eram fúteis. Pensa um ser humano fútil. Irmã de André Luiz. As duas irmãs de André Luiz estão lá na obra. Então, ela falhou, porque ela deu uma educação permissiva. Então, ela diz, por isso que ela disse, eu preciso voltar. E ela vai ter que recolher tanto as amantes, como talvez também receber as filhas. E você, o próprio André Luiz. Então, por isso que diz, a mãe já sofre por ter educado mal os filhos. Então, é melhor você pegar pesado dentro de casa, do que depois você ficar no mundo espiritual atrás do Clarence, para ajudar o filho teu que está aí pelos umbrais ou pelos vales da vida. Então, o pai do André Luiz tem consciência da reencarnação? Não. A mãe tem? Tem. Eles apresentem como o cego sente o fogo de que se aproxima. Entendemos isso? O cego vê o fogo, mas ele sente, né? Estou me aproximando. Sabe que tem de retomar um corpo, como sabês que tende de morrer um dia. Mas ignoro quando isso acontecerá. E aí ele pede para voltar na questão 166. E se a gente for lá na questão 166, rapidamente, que já estudamos. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Como é que ela vai acabar de depurar-se, uma alma que não chegou à perfeição? Sofrendo é a prova de uma nova existência. Sofrendo é passando. Passar por. Aí ele não satisfeito, foi para 330A, ainda em cima do tempo. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual? Como a morte é uma necessidade da vida corpórea? Olha que pergunta inteligente. Então, eu estou no mundo espiritual e logo, logo eu necessito reencarnar. Porque nós estamos aqui, nós não vamos desencarnar? Não faz parte da morte espiritual? Não é uma necessidade? Porque o corpo chega uma hora e não aguenta. Certamente, assim é. Certamente é isso. Quem está no mundo espiritual precisa reencarnar. E quem está aqui, breve, breve, vai precisar desencarnar. 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Resposta. A, esse A é, existe os que não pensam nela de modo algum. Tem aqueles que não pensam na reencarnação, de modo algum. Que nem mesmo a compreendem. Viu o que a tia falou ainda há pouco? Então, não é uma regra que todos pensem na reencarnação, ou muito menos que venham a compreender. Aí, volto novamente a pegar um exemplo que nós conhecemos. O pai do André Luiz sabia da reencarnação e tinha consciência da reencarnação? A grande maioria dos espíritos, já estudamos isso aqui no livro dos espíritos, no nosso estudo passado. A grande maioria fica aonde, gente? Quando desencarna? Aqui. Achando que está vivendo a mesma vida e fica ali naquela rotina. Porque poucos terrícolas se preparam para a desencarnação. A gente acha que melhorou e que está ali, né? E vai e continua vivendo aquela vida. E aí, essa pessoa vai entender a reencarnação? Não, não entendeu nem que morreu. Então, há os que não pensam nela de modo algum e que nem mesmo a compreendem. A reencarnação. Depende de sua natureza. Alguém vai chegar contigo, porque quando a gente está aprendendo o espiritismo, sempre chega um cãozinho para te questionar. Aí ele vai dizer assim, mas não existe reencarnação na Bíblia. Aí você vai dizer para ele, o que é Bíblia? Pergunte, o que é Bíblia? Mas é o livro sagrado. Não, estou perguntando para você qual a etimologia da palavra Bíblia. Ele não vai saber ele responder. Aí você vai dizer para ele, Bíblia, a etimologia quer dizer que é a soma de vários livros. Aí você pergunta de novo, você sabe qual é a distância do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Não, tem, é mais de mil anos. Então, duas informações que o irmão já não sabia. Aí você vai agora para a terceira pergunta. Você sabe quem criou a palavra reencarnação? Não, não sei. Não, não sei. Allan Kardec. Você sabe em que ano Allan Kardec viveu? Não, não sei. Em 1857 ele publicou o livro, o livro dos Espíritos. E lá era uma nova ciência. E para uma nova ciência, novos termos. Então a palavra reencarnação, espiritismo, isso são palavras criadas pelo professor Denis Ar. Tanto é, eu que sou estudante, está lá a introdução de O Livro dos Espíritos. Eu que sou estudante da doutrina espírita, eu sou kardecista? Pelo amor de Deus, não me mata. Eu sou espírita ou espiritista. Termo também criado pelo professor Denis Ar. Hoje a palavra está vulgarizada. E a palavra reencarnação também foi criada pelo professor Denis Ar. Mas o fenômeno sempre existiu. Se nós estudarmos o Egito antigo, nós vamos nos deparar com a reencarnação. Não vai se deparar com a palavra. Mas ele sabia. Por que eles mandavam o nome ficar? Por que eles aguardavam a volta de Elias? Elias vai voltar. Elias vai voltar. Como que Elias ia voltar? Eles perguntaram assim. Oi, Elias. Jesus disse. Elias já veio. E vocês não tiveram como enxergá-lo. E era quem? João Batista. Então a palavra foi criada pelo professor Denis Ar. Mas o fenômeno sempre existiu. Entender-te? Então é isso que a gente tem que entender para a gente poder saber refutar. Quando a gente achar necessário. A Bíblia, ela é um livro sagrado. A Bíblia, ela é um livro sagrado. Só que eu tenho que saber interpretar. É só isso. A Bíblia foi escrita por brasileiro? Não. O Antigo Testamento, ele é um livro mais de mil anos de diferença do Novo Testamento. Escrito pelos judeus e está no hebraico. O Novo Testamento não foi escrito no hebraico. Porque na época do Nosso Senhor Jesus, não se falava o hebraico. A não ser dentro da sinagoga. E só quem sabia eram os doutores da lei. Então foi escrita no aramaico. Não se encontra nada em aramaico. O que se encontrava foi em grego. Então a gente não conhece nem a história da Bíblia. Então a Bíblia é um livro sagrado. É um livro mediúnico. Os profetas que nós chamávamos profeta, hoje nós chamamos de médiums. Eles eram altamente inspirados. Mas eu preciso pegar o texto e entender no contexto da época. Então você não vai encontrar a palavra reencarnação. Porque a palavra reencarnação foi criada em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos. O Novo Testamento tem mais de 2 mil anos. E o Antigo, mais de 3.500 anos. Então eu tenho que entender. E outra, todos passaram por traduções. E tradução é uma interpretação. Então a reencarnação é uma palavra criada. Mas o fenômeno é autêntico. Sempre existiu. E a gente pode pegar várias passagens do Novo Testamento para refutar. Se nós estudarmos Forri, Laodice, Confúcio, antes de Cristo, até mesmo Sócrates, nós vamos ver lições grandiosas de moral. Mas a gente fala do livro voltado para nós, os cristãos, o Novo Testamento. E para os nossos irmãos judeus, o Antigo Testamento. Eu só queria refutar a palavra. Você não vai encontrar essa palavra no Antigo e nem no Novo. Por quê? Porque ela foi criada pelo professor Denizá. A palavra. O fenômeno sempre existiu. Ok? Ficou claro isso? Então, depende de sua natureza do Espírito, mais ou menos adiantado. Então, quanto mais adiantado o Espírito, mais ele compreende a reencarnação. Se ele ainda não é adiantado, ele não vai compreender, mesmo estando no mundo espiritual. Para alguns, a incerteza em que se acham em relação ao seu futuro é uma punição. Então, para alguns, ele vai para o inferno e vai arder lá no mármore do inferno. E acredita piamente nisso. Por que você encontra a pessoa aqui na Terra, que ela consegue entender a reencarnação de uma forma muito lógica? Aquilo, eu disse, nossa, vai ser assim que eu já estudei isso, eu estou só lembrando. Então, obviamente, estudou isso no mundo espiritual e você teve essa consciência. Mas tem ser humano que não adianta. Ele não dá conta, ele não consegue, ele não admite. Deve ter sido um desses corações que não teve consciência de reencarnação mesmo no mundo espiritual. Aí, você vai querer enfiar a água lá abaixo? Nós não temos o direito de discutir. Jesus nos ensina a fugir de contendas. Então, o que o professor Allan Kardec vai nos falar no que é o espiritismo? Que o espiritismo, ele veio para quem não tem religião. Para quem não conseguiu se identificar em nenhuma religião. Se o fulano está numa religião e gosta, não tem a pretensão de tirá-lo. Não foi para isso que veio o espiritismo. Então, a gente tem que aprender a respeitar a opinião de cada um. Pronto. O pessoal está feliz? Ótimo. A minha família tem católicos e evangélicos. Eu tenho dois irmãos. Um irmão pastor e uma irmã que é pastora. E a gente senta e convive e fala, conversa. Não tem problema nenhum. Conversamos os pontos de ordem moral. E reunião lá em casa é legal. Porque é certo que daqui a pouco a gente está falando de evangelho. E eles dizem, mana, mas me conta uma coisa. Como é assim assim? Porque eles sabem que a tia estuda? Mais tempo, né? E aí eles ficam me perguntando coisas do evangelho. Porque eles sabem que eu estudo evangelho. Então, são evangélicos, mas sabem quem é o espírita. Entende? Então, esses pontos a gente não discute. Meu irmão chega comigo, que é palestrante, é pastor. Diz, mana, essa passagem aqui é assim, assim. Qual é a tua interpretação disso? Vamos lá. Vamos pegar o Novo Testamento. Vamos ler. Tá, tá, tá. Isso aqui é assim, assim, assim. Pô, é verdade, é legal. E a gente fica ali, trocando figurinhas. Mas na parte que eles não concordam, a gente não toca nesse assunto. Entendeu? Mas a mamãe desencarnou. Eles vivem assim, mana, será que a mamãe está bem? Né? Então, você vê que, apesar da crença que eles gostam, né? Mas no fundo, no fundo, eles acreditam muito mais naquilo que o Espiritismo nos ensina, né? Essa continuidade da vida. Eles têm certeza que a mamãe não está dormindo. Ainda mais pelo tanto de sonhos que eles mesmos já tiveram. O Espírito pode antecipar ou retardar o momento da sua reencarnação? Então, se ele pode antecipar ou retardar, ele é um Espírito que está consciente ou inconsciente do que vai acontecer? Esse está consciente. Então, não é um Espírito que está aí à toa. Ele tem consciência que está desencarnado e ele tem consciência que ele vai reencarnar. A pergunta é, ele pode antecipar ou retardar? Pode antecipar. Ele pode antecipar. Solicitando-o por um desejo ardente. Então, às vezes, tem determinadas situações no mundo espiritual que a gente sofre tanto da nossa última encarnação, das lembranças, que reencarnar, mergulhar na carne, mergulhar no esquecimento é um certo alívio. Pode adiantar um pouquinho, né? Estou tão doída aqui eu lembrar de tudo que eu fiz. Eu queria mergulhar um pouco na carne, né? Para esquecer um pouquinho. Por isso que ele diz aqui, solicitando por um desejo ardente. Pode igualmente retardá-lo. Para ficar um pouco mais aqui, eu queria estudar um pouco mais, ainda não me sinto muito seguro. Mas isso para essas reencarnações programadas. Para essas reencarnações em que os espíritos estão conscientes. Meus irmãos, tem muitos espíritos aqui na Terra. Lembra do caso que eu falei? Daquele moço, daquela moça. Que ainda há pouco eu dei um exemplo. Que foram para um motel, que estavam no Forró Modó. Quem é o espírito que vai ser vinculado? O que convive com eles? O espírito não vai ter nem consciência. Ele vai dar uma apagada, uma desmaiada e ali já vai. Vai dizer, mas tia, onde está Deus? Está na lei. É uma forma, eu chamo de sistema único de reencarnação. Não tem o sistema único de saúde? É o sistema único de reencarnação. Vai de uma forma natural. Está ovulando. Tem espermatozoide. Fecundou. Menino. Menino para nascer, precisa de espírito. Quem vem? Quem já está vinculado com aquele grupo? Aquele grupo, nós temos espíritos vinculados a nós. Já vai nascer. Misericórdia divina. Um doidinho ameno no mundo espiritual. Tendo uma nova oportunidade de nascer. Está dentro da lei. Isso é lei. Onde está Deus? Está na lei. Agora, existe aquelas. Escolher pai, escolher mãe. Tem alguns que dão até pitaco no corpo físico. Porque existe um mapa programado. Você já viu a mãe e o pai. Mas cada filho tem as suas particularidades. Não só de ordem psicoemocional, mas de ordem física também. Tem irmão que você diz, mas a minha você não parece nada com ninguém. Então, tem as suas particularidades. O espírito consciente, quando ele vai reencarnar, tu pensa que ele vai chegar lá, se for um homem, um metro e noventa. Os olhos assim do Brad Pitt, pode trazer aquela mandíbula dele também, que vai ficar legal. Eles não fazem isso. Porque ele sabe que a beleza física é uma das provas mais difíceis aqui na Terra. A gente se enrola todinho quando esse corpo vem todo Brad Pitt. Ou toda Angelina Jolie. Então, esses espíritos nobres, lúcidos da reencarnação, sabendo que aqui é um perigo, dizem bem assim, dá pra pôr um metro e meio? Dá pra mexer nessa tireóidezinha, que é pra ficar um pouquinho rolicinha, que é pra mim não me apaixonar muito pela forma? Porque tem pessoas que, meu Deus, come pouquinho, meu Deus, qualquer coisinha que come, tufa, né? E tem aquele seco, meu Deus, que come, come, come e não sabe pra onde vai nada, não é verdade? Né? Às vezes, a gente solicita, tem espíritos. E se a gente vai estudar a reencarnação de Sergis Mundo, nós vamos ver um processo de reencarnação programada. Então, lá tem um caso que a pessoa pede um defeito físico. A pessoa tá com tanto medo de errar, que ela diz, dá pra pôr um defeitozinho aí, que é pra mim não me apaixonar pela forma? Entendeu? Agora, se é um espírito doidinho que nem nós, já... Um metro e oitenta e cinco, tá? Modifica essa tireóide pra eu comer tudo e não engordar nada, né? E por aí a gente vai, né? Por isso é que o papai não deixa solto. Porque se ele deixar, a gente vai estragar tudo. Então, igualmente pode retardar, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e até mesmo os indiferentes. Né? Covardes eu não vou, não. Eu não tô preparado, não. Né? Covardes e indiferentes. Mas não o faz impunemente. Isso vai ter um preço. Visto que sofre com isso. Como aquele que recusa o remédio salutar que o pode curar. Então, ele tem medo e acaba sofrendo no mundo. Sofrendo, porque ele já deveria ter vindo pra resolver. Fica lá com a dor no dente ainda. Ao invés de ter arrancado. Entende? Então, é um processo, é uma necessidade. Precisa, então, retardar a reencarnação, é esticar um pouco o sofrimento. Isso é pra todos? Não. Lembra sempre disso. Tá? Isso aqui são exceções, tá gente? Não é a regra. Porque a grande regra mesmo, a nossa, é no sistema único de reencarnação. Da mesma forma, a desencarnação. A gente estuda, se tivesse estudado a obra da vida eterna, teria uma outra ideia. A gente estuda o quê? Não todas as desencarnações são acompanhadas. Livro missionários é muito claro. E a tia já explicou mil vezes por que não é. Não é, não tem como. As que são aquelas que são espíritos, que têm consciência e que já facilitam o processo da desencarnação. Mas aquela pessoa agarrada, a forma, não adianta. O que os espíritos vão ficar fazendo ao lado dela? Olhando. Porque eles não têm como desligar os fios. Tem fios que só nós podemos desligar. Às vezes, tem casos que a mulher é engravida e o homem passa a ter aversão à esposa durante a gravidez. Isso já quer dizer que o ser que está vindo é muito parceiro do pai, para não dizer o contrário. Às vezes, a mãe tem aversão ao marido. Minha, ela vê, até o cheiro dele incomoda. Chegou. Isso quer dizer o quê? Que o espírito reencarnante não suporta o papai. E como está no processo da gestação, o espírito está ali caindo naquele sono profundo. Então, se você vive uma experiência dessa, já tem uma dica. Conquista esse coração. Porque ninguém tem um desafeto por um mero acaso de destino. Boa coisa, eu não fiz. Entendeu? Então, isso assim. Às vezes, o problema é só a mãe. A mãe tem uma rejeição. Ela é náusea, é vômito. É uma... Aquela é gravidez insuportável. É encrenca esses dois. Entendestes? Então, a família de hoje, você já construiu ela no passado. Aguenta firme, tá? Mas a família do futuro, você está conquistando e construindo hoje. Todas as pessoas que você possa ter feito mal ou despertado qualquer raiva por uma atitude tua, você pode ter certeza que vai vir dentro da sua casa. Sabe os meninos danados que adoram ter amante e saem espalhando por aí, machucando o coração de A, B, C ou D? Vai vir tudo como um filho. Ô irmão. Ô irmã. Eu adoro a lei de causa e efeito. Aqui se faz. E Jesus diz. Daí não saireis até que pague o último sentido. Olha aí o pai do André Luiz. As duas amantes viraram o quê? Filho. Pensa a confusão que vai ser dentro dessa casa. Então, uma casa conflituosa foi um passado escuro. Entendeste? Então, aguenta firme, ora, se esforça, vive o evangelho. Porque senão isso vai se prolongar. Vai se prolongar. É uma encarnação, outra encarnação e vai se prolongando cada vez mais. A colega está perguntando se quando eu, por exemplo, meu nome é Maria da Conceição. Aí vamos supor que eu não gosto do meu nome. Ela está perguntando se eu teria escolhido outro no mundo espiritual. O nome disso se chama orgulho e vaidade. Está certo que tem nomes que só a misericórdia é divina, né? Aí até falta... Eu me lembro de um evangelizando o nosso, que eu dizia... Como é seu nome, meu filho? Michael. Michael. Eu me peguei assim, dando nascimento. Estava escrito Michael. Mas a criatura chegou lá e disse que ele ia o nome como? Michael, né? E aí a criatura escreveu como um tema e eles leem, né? Então o menino se chama Michael, mas a pronúncia, porque em inglês seria Michael. Então esse daí dá tudo bem. Mas eu tinha uma, Lady Diana. O nome dela tinha o Lady. Lady Diana, o nome dela. Imagina isso na escola. Então tem alguns nomes que realmente são terríveis e a pessoa tem todo o direito de trocar. Mas algumas vezes é só vaidade e orgulho, né? Então isso aí é o mínimo. Sempre que a misericórdia divina avalia, é a intenção. Então o que está por detrás da intenção é eu trocar o meu nome. Então tudo na vida é avaliar. Porque às vezes você dá um prato de comida, mas a tua intenção não é boa. É aquela intenção de estar dando prato de comida. Tira foto, tira foto, põe no Facebook. Então, já caiu. Entendeu? Então tudo na vida é avaliado a intenção. Ok? 333. Se um espírito se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes. Pô, ele está bem, está feliz, está fazendo o curso, está uma maravilha. E espíritos errantes, quando você ouve a palavra errante, vem de erraticidade. Erraticidade quer dizer o quê? Está aguardando uma nova oportunidade para reencarnar. Esse é o espírito errante. Então, se ele está aguardando uma nova oportunidade para reencarnar, ele ainda está e precisa passar por lições. Quando a gente falar em vida eterna, em eternidade, é aquele espírito que já chegou no grau de evolução que não precisa mais encarnar. Tá bom? Nós somos espíritos errantes, de erraticidade. Estamos sempre aguardando uma nova oportunidade para reencarnar. Então, se um espírito se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e não ambicionasse, elevasse, não, eu quero ficar aqui, tá bom, onde eu estou, esse grau de evolução, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Indefinidamente, vírgula? Não. Não tem como. Gente, a proposta de Deus é nós retornarmos ao seio dEle. Pensa a gente chegar na hora, no momento, em falar assim, eu e o Pai somos um? Então, olha o tanto que a gente tem que caminhar ainda, porque essa fala é de Jesus. Eu e o Pai somos um. E Jesus é o modelo e guia. Então, meu futuro também é ser um Cristo. É pra isso que eu estou sendo convidada. E a gente retarda. A gente prefere ser um animalzinho, um cachorrinho, um gatinho, né? E cada um com seus bichos. Um tigre, um leão, um jacaré, uma cobra, uma serpente. Cada um tem o seu dentro de si. Mas o convite é que nós venhamos a chegar à angelitude. E a sermos um dia um Cristo. Então, ele diz, indefinidamente, não. Então, cedo ou tarde, o Espírito sente a necessidade de progredir. Por exemplo, façamos nós uma autoavaliação aqui na Terra. Você hoje continua fazendo as mesmas coisas. Sabe como a gente avalia uma vida de relação? Há quanto tempo vocês estão tendo as mesmas discussões? Seja com irmão, seja com irmã, seja com pai, seja com mãe, seja com quem convive contigo. Há quanto tempo as mesmas discussões? Ah, já faz muito tempo. Então, você está há muito tempo sem mudar. Você é a mesma pessoa. Se eu sou a mesma pessoa de uma semana atrás, eu estou uma semana sem progredir. Você tem noção do que é isso? Eu sou a mesma pessoa de um ano atrás. Porque eu estou há um ano discutindo o mesmo assunto. Para todo o trabalho que eu vou, sempre tem alguém assim. Foi você que continua a mesma pessoa. E para onde você for, você vai se deparar com as mesmas pessoas que você atrai. Que te incomodam no mesmo ponto. Queríamos nós podermos olhar assim e dizer assim. Prazer. Você precisa conhecer a nova pessoa que eu sou. Porque eu não me reconheço mais como aquela pessoa de 10 anos atrás. Né? É para isso. Eu não estou aqui para viver o efeito. Gabriela, você conhece? Eu nasci assim. Eu cresci assim. Eu sou mesmo assim. Gabriela. Esse é o efeito Gabriela. Então, é isso que nós temos que parar e refletir. Meu Deus. Então, como é que eu consigo entender se eu sou a mesma pessoa? Porque eu estou falando no mesmo assunto. Eu estou discutindo o mesmo assunto. E estou fazendo as mesmas coisas. Eu estou há 30 anos vendo jogo de futebol e discutindo. Eu estou há 5 anos vendo série. Vira a madrugada todinha. E a ficha não cai. Então, até essas coisas mínimas eu tenho que parar e pensar, quanto tempo eu estou fazendo isso do mesmo jeito? As mesmas coisas. As mesmas coisas. As mesmas discussões. E eu não mudo? Perdendo tempo. Foi bom? Então, vamos parar no 333. Tem alguma pergunta? Fale, filha. A reencarnação compulsória. A reencarnação compulsória já tem um nome mesmo. A palavra compulsória. Não te pergunta. Não quer saber se tu quer. Então, é aquilo que ainda há pouco nós falamos. Aquela foi uma reencarnação compulsória. O cidadão saiu. A fulana saiu. Se encontraram, procriaram. Quem vai reencarnar? O espírito que está ali vindo lá. Essa é uma reencarnação compulsória. As pessoas se assustam quando eu digo assim. Gente, até as trevas programam reencarnação. Ai, mas as trevas programam reencarnação? Claro. Ele chega ali com a fulana. Fulana está ovulando. E o Beltrano precisa reencarnar. Vamos lá levar fulana até Beltrano. Vamos induzir fulano. Vamos fazer de beber um pouquinho mais, né? E eles programam. Mas parece que é sem a permissão divina, né? Eles também são filhos de Deus. Então, acima de tudo, é Deus permitindo. Quando Jesus fala no joio e no trigo, é o mal em mim. Porque aqui na terra não existe só joio e só trigo. Porque os dois estão em mim. A não ser que venha a nascer aqui um espírito nobre. Quando nasce, é notícia mundial. Tá bom? Então, o joio e o trigo é o mal em mim, que nasceu lá atrás com as paixões más. Entendeu? Por isso que Jesus diz, não pode arrancar. E eles até parecem, né? Porque se tu pegar o joio e o trigo, tu não sabe distinguir. São plantas muito parecidas. A diferença é que quando tu pega o joio e tu pega o trigo, tu vai esfarelar o joio, não tem nada dentro. É só palho. É vazio. Não tem semente. Já o trigo tem as sementes, entendeu? Beijo no coração de você. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O primeiro ponto que nós temos que entender é a condição psíquica, a condição emocional desse espírito. Muitos espíritos reencarnam sem ter consciência que irão reencarnar, por conta do seu estado de perturbação. Agora, aqueles espíritos que estão lúcidos, que estão estudando no mundo espiritual, que já entenderam, que estão desencarnados, que já estão inclusive trabalhando, esses sim poderão saber e ter consciência que irão reencarnar. Aquele casal que se encontrou madrugada dentro, depois de um forró-bodó, um pouco alcoolizado e às vezes até drogado, realiza o sexo, a mulher está ovulando, foi sem preservativo, o que vai acontecer? Vai engravidar. Quem é o espírito que vai reencarnar? Você acha que essa gravidez aí foi programada no mundo espiritual? Olha, o fulano vai tomar todas e vai cheirar também. A fulana vai tomar todas. Eles vão se encontrar no forró-bodó tal e ali eles vão para o motel. Eles estão submetidos a uma lei da natureza, a lei natural, espermatozoide, óvulo, fecunda, menino, menina vai chegar. Isso está dentro da lei. Agora a pergunta, tia, qual o espírito que vai reencarnar? O espírito que é parceiro ou dele ou dela. difere de um casamento, respeito, programação, aí é outra coisa, ali é programar. A mãe já sofre por ter educado mal os filhos. Então é melhor você pegar pesado dentro de casa do que depois quiser ficar no mundo espiritual atrás do Clarence para ajudar o filho teu que está aí pelos umbrais ou pelos vales da vida. A grande maioria dos espíritos, já estudamos isso aqui no livro dos espíritos, no nosso estudo passado, fica onde? Quando desencarna? Aqui. Achando que está vivendo a mesma vida e fica ali naquela rotina. Porque poucos terrícolas se preparam para a desencarnação. A gente acha que melhorou e que está ali e continua vivendo aquela vida. E aí essa pessoa vai entender a reencarnação? Não, não entendeu nem que morreu. Não existe reencarnação na Bíblia. Bíblia, a etimologia quer dizer que é a soma de vários livros. Você sabe qual é a distância do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Mais de mil anos. Alain Kardec criou a palavra reencarnação. Então a palavra reencarnação, espiritismo, isso são palavras criadas pelo professor Denizar. Eu que sou estudante da doutrina espírita, eu sou kardecista? Pelo amor de Deus! Não me mata! Eu sou espírita ou espiritista? Termo também criado pelo professor Denizar. Hoje a palavra está vulgarizada. E a palavra reencarnação também foi criada pelo professor Denizar. Mas o fenômeno sempre existiu. A Bíblia, ela é um livro sagrado. Só que eu tenho que saber interpretar. Então a gente não conhece nem a história da Bíblia. Então a Bíblia é um livro sagrado, é um livro mediúnico. Os profetas que nós chamávamos profeta, hoje nós chamamos de médiums. Eles eram altamente inspirados. Mas eu preciso pegar o texto e entender no contexto da época. Então você não vai encontrar a palavra reencarnação, porque a palavra reencarnação foi criada em 1857 com a publicação de O Livro dos Espíritos. Então a reencarnação é uma palavra criada, mas o fenômeno é autêntico, sempre existindo. Quanto mais adiantado o espírito, mais ele compreende a reencarnação. Se ele ainda não é adiantado, ele não vai compreender, mesmo estando num mundo espiritual. Nós não temos o direito de discutir. Jesus nos ensina a fugir de contendas. Então o que o professor Allan Kardec vai nos falar no que é o espiritismo? Que o espiritismo ele veio para quem não tem religião. Para quem não conseguiu se identificar em nenhuma religião. Se o fulano está numa religião e gosta, não tem a pretensão de tirá-lo. Não foi para isso que veio o espiritismo. Então a gente tem que aprender a respeitar a opinião de cada um. Pronto. O pessoal está feliz? Ótimo. Tem determinadas situações no mundo espiritual que a gente sofre tanto da nossa última encarnação, das lembranças, que reencarnar, mergulhar na carne, mergulhar no esquecimento é um certo alívio. A família de hoje, você já construiu ela no passado. Aguenta firme, tá? Mas a família do futuro, você está conquistando e construindo hoje. Todas as pessoas que você possa ter feito mal ou despertado qualquer raiva por uma atitude tua, você pode ter certeza que vai vir dentro da sua casa. Sabe os meninos danados que adoram até amantes e saem espalhando por aí, machucando o coração de A, B, C ou D? Vai vir tudo como um filho. Ô irmão. Ô irmã. Eu adoro a lei de causa e efeito. Aqui se faz. E Jesus diz, daí não saireis até que pague o último centímetro. Então, uma casa conflituosa foi um passado escuro. Espíritos errantes, quando você ouve a palavra errante, vem de erraticidade. Erraticidade quer dizer o quê? Porque está aguardando uma nova oportunidade para reencarnar. Esse é o espírito errantes. Gente, a proposta de Deus é nós retornarmos ao seio dele. Pensa a gente chegar na hora, no momento, em falar assim, eu e o Pai somos um. Então, olha o tanto que a gente tem que caminhar ainda. Porque essa fala é de Jesus. Eu e o Pai somos um. E Jesus é o modelo e guia. Então, o meu futuro também é ser um Cristo. É para isso que eu estou sendo convidada. E a gente reparta. O cidadão saiu, a fulana saiu, se encontraram, procriaram. Quem vai reencarnar? O espírito que está ali vincular. Essa é uma reencarnação compulsória. As pessoas se assustam quando eu digo assim. Gente, até as trevas programam reencarnação. Ai, mas as trevas programam reencarnação? Claro! Ele chega ali com a fulana. Fulana está ovulando. E o Beltrano precisa reencarnar. Vamos lá levar fulana até Beltrano? Vamos induzir fulano? Vamos fazer de beber um pouquinho mais? E ali eles programam. Mas parece que é sem a permissão divina, né? Eles também são filhos de Deus. Então, acima de tudo, é Deus permitido. Quando Jesus fala no joio e no trigo, é o mal em mim, que nasceu lá atrás, com as paixões más. Entendeu? Por isso que Jesus diz, não pode arrancar. E eles até parecem, né? Porque se tu pegar o joio e o trigo, tu não sabe distinguir. São plantas muito parecidas. A diferença é que quando tu pega o joio e tu pega o trigo, tu vai esfarelar o joio, não tem nada dentro. É só palho. É vazio. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir, para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal. E toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado. Vamos orar? Só nos resta agradecermos a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade de estudo e de reflexão. Agradecermos ao nosso Mestre por excelência, por mais este momento de inspiração. E aos amigos espirituais aqui presentes, pelo amparo e pela assistência que nos foi dada. Graça, te damos, amor querido. Que essa seja. Agradecermos ao nosso Mestre Jesus. E aos amigos espirituais.